Eu era feliz, sem saber, isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer, será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor Como eu vacilei, tô doente de saudade Tanta curtição, quanta liberdade, quanta azaração, quanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi, não vale nada Noite, barra, madrugada Eu prometi, não te imatuar Pode confiar Foi preciso perder, pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Eu era feliz, sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor Como eu passei, tô doente de saudade Tanta curtição, quanta liberdade, quanta azaração, quanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi, não vale nada Noite, barra, madrugada Eu prometi, não te imatuar Pode confiar Foi preciso perder, pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Foi preciso perder, pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé A mina de fé